Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a tag por dentro do livro, desse livro, A Culpa é das Estrelas, do autor John Green. Então pessoal, esse é um livro todo feito em azul, algumas partes tem escrito em azul escuro e o restante é em branco, embaixo ali tem um código de base do livro, para você poder cadastrar. Na frente do livro tem uma dedicatória, uma descrição que alguém fala um pouquinho sobre o livro, ali está escrito A Culpa é das Estrelas, aqui vem notas de pessoas falando sobre o livro, nessa parte muito bonita, em cinza, preto e branco. Aqui tem as informações de editor e tudo mais, aqui vem a dedicatória do livro e aqui vem uma nota do autor. Aí começa o primeiro capítulo, todo o texto é muito bem diagramado, muito bem separado, as falas por divisão, a parte de trás é toda em preto, tem ali uma sinopse da vida do autor, uma foto do autor, aqui tem a parte final, os agradecimentos. Aqui tem a parte final, os agradecimentos. O final do livro, né, e por dentro do livro não tem imagens, tem as divisões dos capítulos, tudo direitinho, tudo muito organizado, né, as falas, eu gosto dessa organização, né, dessa formatação do texto, tudo bem quadradinho, tudo bem dividido, quem é que tá falando, quem é que não tá falando, porque quando o texto é assim, a leitura é muito mais fluida. E a gente costuma fazer uma leitura muito melhor, quando é assim. E o livro é todo em terceira pessoa. Às vezes é em primeira pessoa, às vezes é a Hazel Grace falando, né, com eles conversando, e às vezes é a Hazel Grace narrando o texto, né, aí o restante das páginas, como é por dentro. Esse livro tem 288 páginas, ou é 298 páginas. A capa dele é muito bonita, ali na frente tem umas frases, né, você vai rir, vai chorar e ainda vai querer mais. Marcos Zusak, autor de A Menina que Roubava Livros. Na lombada do livro tem ali escrito A Culpa das Estrelas, do John Wynn, e o símbolo da editora intrínseca, que eles colocaram do lado e colocaram ali em cima, na parte de cima. Então é isso, um beijo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E fique com Deus. E se inscreve no canal.